No Novelix, sua maratona fica em dia. Às 5 da tarde, as reviravoltas da trama de Gloria Pérez. Salve, Jorge! Às 6, confira as últimas semanas e o embate de Flora e Donatella. A favorita. E às 9 da noite, o clássico das novelas mexicanas. Você parece a minha irmã gêmea. A usurpadora. Maratona das novelas, todo sábado, no Novelix. Silveirinha! Que delícia!